Obras tão rosto, preto! Pegue esse amor! Ai, preto, que bundoso! Te amo muito! Você merece, mano, você vai viver! Desculpa, viu? Pelo que, pô? E o César não segurou a emoção e foi as lágrimas. Ele absorveu muito na hora que o alface jogou ele direto pro monstro, tirando ele da xepa, do VIP, botando ele pra xepa. Vocês repararam que ele ficou intacto, sem reação, em estado de choque. E ele ficou triste o dia todo, mas não chorou. Segurou muito. Ele é tipo um Bob Esponja, absorve depois que cai a ficha. Então, ele ficou muito emocionado com a música Ai Preto. E quando o Gustavo e os outros brothers foram abraçar ele, ele foi as lágrimas, se emocionou bastante. Ele tá chateado, tá magoado. E ele falou lá pra Larissa e pra Aline, tudo que ele sentia. Ele falou que não foi legal isso que o alface fez. Tirou todo o brilho dele. Era aniversário dele essa semana. Ele tava muito contente. Ele ficou muito lá na prova. Ele lutou com ele mesmo pra resistir. E o alface tirou todo o brilho. O alface foi maldoso, segundo ele. Ele nunca faria isso. E agora que ele soltou as lágrimas. Eu achei que ele demorou até muito pra chorar, né? Porque outros participantes já iam ou extravasar, brigar com ele lá na hora. Que coisa que ele não fez. Ou ia também chorar. Coisa que ele também não fez. Ele ficou um estátua. Ele ficou incrédulo. Não acreditando a todo momento. Mas agora a ficha dele caiu. Porque é bom desabafar às vezes. Vai fazer um pouco melhor. Vai fazer bem pro coração dele.